O governo da Argentina anunciou no início desta semana que a economista Silvina Batakis é a nova ministra da economia. Ela substitui Martim Guzmán, que renunciou no sábado passado. O país vizinho é assolado por uma inflação que atingiu mais de 60% no mês de junho, para os últimos 12 meses. O governo disse que, apesar da mudança no comando, não estão previstas mudanças no rumo da economia da Argentina. Sobre essa questão, nós conversamos agora com Martim Granovski, jornalista e que foi colunista do periódico Página 12, lá na Argentina. Olá, Martim Granovski, prazer em falar contigo, seja muito bem-vindo, tudo bem? Bom dia, muito obrigado. Muito obrigado pelo recebimento do meu portuñol. Maravilha. Gente, eu quero trazer uma novidade em primeira mão para os nossos telespectadores aqui da TVT e também ouvintes da Rádio Brasil Atual, que o Martim Granovski, a partir da próxima sexta-feira, vai ser nosso colunista do seu jornal aqui na TVT, sempre às sextas-feiras. Portanto, seja muito bem-vindo, já estou te dando as boas-vindas em nome da TVT, Martim. Obrigado, é um prazer para mim. Eu sou muito contento, muito feliz de trabalhar novamente para o Brasil. Eu escrevi várias vezes para o Brasil, mas estou muito contento de trabalhar para vocês e para a TVT especialmente. Maravilha. Martim, agora quero entrar contigo nessa questão aí da economia argentina, que vem passando alguns problemas, troca de ministro aí na economia. Como é que está o clima aí? O que você pode falar para a gente sobre essa questão? É um problema econômico e um problema político também. O problema econômico é, uma das partes, é a renúncia, como vocês dijeram, do ministro da economia no último sábado. A esse ministro da economia, a renúncia foi particular, porque nesse mesmo momento estava falando a vice-presidenta da Nassau, Cristina Fernandes de Kirchner. E ele, o agora ex-ministro da economia, fiz a renúncia pelo Twitter. No mesmo momento que a vice-presidenta falava, ele colocou um Twitter anunciando a dimissão. Foi um desafio político a vice-presidenta Cristina Fernandes de Kirchner, mas a vice-presidenta e o presidente Alberto Fernandes concordaram e consensuaram a Nassau da Silvina Batakis, que é a nova ministra da economia, ou ministra de fazenda. Há um outro ministro da economia, que é o Daniel Scioli, que foi o embaixador no Brasil. São dois ministros na área, mas em termos brasileiros, o ministro Guzmán era o ministro de fazenda, Silvina Batakis é uma ministra de fazenda. Scioli é o ministro de desenvolvimento produtivo. Então, isto é um thriller político, dia a dia e minuto a minuto. Hoje vai falar às quatro da tarde a vice-presidenta Cristina Fernandes de Kirchner em Calafate, em Santa Cruz, perto do glaciar Perito Moreno. Todo mundo está esperando essa fala para analizar se as questões, se as diferenças sobre a forma de combatir o déficit fiscal com o Martín Guzmán, são também diferenças com o presidente Alberto Fernandes. Houve uma importante reunião, onde estiveram Cristina Fernandes de Kirchner, Alberto Fernandes, o presidente da Câmara dos Diputados, Sérgio Massa. Foi na quarta. Muito, muito importante, porque hacía dois meses, 45 dias ou mais, que Alberto Fernandes e sua vice-presidenta, Cristina Fernandes de Kirchner, não se encontrava pessoalmente. Então, agora podemos dizer que há uma remontada na relação política entre os dois, que há uma maior concórdia. A prova da concórdia, a prova da maior concórdia, será justamente hoje, o discurso da vice-presidenta, às quatro da tarde, na Patagônia. Se, como se pensa, o discurso, um discurso de concórdia, de acordo, isso será uma señal muito forte para os chamados mercados. Vocês conhecem perfectamente o que é isso no Brasil. Os grandes sectores de poder que disparam, 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 disparam permanentemente. Em um primeiro momento, Martín Guzmán era um heterodoxo perigoso. Depois foi um aceitável contra os heterodoxos mais perigosos. Eles sempre têm um inimigo à mão, ou fabricam o inimigo. E fabricam o inimigo com golpes de mercado duros. golpes, para desatar uma tormenta, uma devaluação do peso argentino em relação com o dólar mais dura que a devaluação atual. Certo. Eu queria continuar falando sobre esse campo da economia, sobre o acordo com a FMI, da Argentina com a FMI, do pagamento da dívida. Silvina já falou essa semana que haverão mudanças nesse acordo. Acredito que aí, numa expectativa também da população sobre isso. Qual a sua análise sobre esse tema? Falou Silvina e falou Cristalina também. Cristalina Giorgieva, a diretora gerente do FMI. Quando Silvina Batakis, a nova ministra da Fazenda, falou com a Cristalina, Cristalina depois fez uma fala pública, e ele dizia que foi uma boa conversa com a nova ministra argentina. Uma boa conversa. Houve um acordo. A discussão com o FMI é uma discussão interna no governo argentino. O governo argentino vai tentar modificar o acordo com o FMI ou não? Não sabemos isso. Pelo momento, Silvina Batakis confirmou que o rumo do acordo com o FMI será o mesmo, mas haverá variações na política interna da Argentina. Há que recordar, obrigado por esse señalamento, que o presidente Néstor Kirchner, no ano de 2005, desconectou, fez a desconexão da Argentina do FMI, ao mesmo tempo que o presidente Lula em Brasil. Foi a fines de dezembro de 2005, comienzos de janeiro de 2006. Eles coordenaram e fizeram a desconexão, que foi muito importante para a Argentina. É muito importante para o Brasil, obviamente. E depois, o presidente ultraliberal e ultraconservador, Maurício Macri, o anterior presidente, antes de Alberto Fernandes, reconectou a Argentina ao FMI, que não é somente um problema financeiro, mas um problema de controle. Como dizia o ex-ministro argentino Roberto Lavagna, é um fator de histéria. Martim, no começo da nossa conversa, você falou que a questão aí era econômico e político. Pois bem, essa troca no comando da economia argentina, agora com a chegada da Silvina Batakis, o que a gente pode entender? Ela chega para apaziguar os ânimos desse possível racha no governo Alberto Fernandes, Cristina Kirchner, ou não? Ou continua do jeito que está? Não, os responsáveis, os únicos que podem apaziguar os ânimos são Alberto Fernandes e Cristina Kirchner. Os dois, os únicos. E Sergio Massa também, em terceiro lugar, o presidente da Câmara dos Deputados Federales. Mas todos eles han declarado que o futuro do Frente de Todos, que é o Frente Governante, con a nation, o peronismo, não está em discursão. É que a única forma de ganhar nas eleições do ano que vem, em 2023, em outubro de 2023, é a unidade. Isso é um discurso comum. O problema é a forma de levar à prática e esse discurso comum. Mas não há ruptura. Há diferenças públicas. Há diferenças públicas. Eu não estou contando secretos do Estado. Há diferenças públicas. em discursos. Esse, um teste, por isso eu dizia, um teste importante do nível dessas diferenças e do nível de acuerdos, será a fala da vice-presidenta hoje às quatro da tarde. Mas os protagonistas quase únicos são o presidente e a vice-presidenta. E, Martim, trazendo um outro tema agora, nessa última sexta-feira, a justiça argentina condenou ex-militares e militares da época da ditadura militar à prisão perpétua. A gente tem a Argentina, o Chile, como países que tomaram medidas e a justiça caminhou nesse processo do julgamento dessas ditaduras que aconteceram aqui na América Latina. Então, esse é mais um dos processos que aconteceram ali na Argentina. Queria que você falasse sobre essa condenação, qual o impacto dela ali para a população e também desse histórico da Argentina sobre essa conduta em relação à ditadura militar que aconteceu lá, que é bem diferente do que a gente passa aqui no Brasil, né? O nível de consenso na Argentina é muito, muito alto. Nas sondagens, quando você pergunta pelos juízos aos militares, a aprovação é 80%, 90%, 95%. É um consenso praticamente absoluto. E a Argentina já condenou mais ou menos mil militares, mil militares, mil repressores da ditadura, incluindo os chefes. Os outros dias muriu na cadeia Miguel Echecolas. Miguel Echecolas foi o nosso Himmler, o nosso Eichmann na Argentina, em termos nazis. Ele muriu na cadeira aos 93 anos. é uma... eu diria é normal agora, mas não foi normal, não foi um processo normal, foi um processo com muitos altos e baixos, claros, escuros, mas é um consenso absoluto que começou em 1985, com o juízo às juntas militares, governava o presidente Alfonsín, nesse momento, primeiro presidente da democracia recuperada em 83, pois houve leis de impunidade, depois o presidente Néstor Kirchner, o Congresso e o Judiciário convalidaram a reapertura dos juízos em 2003 e completaram aquele processo iniciado a comienzos da democracia. Agora, é um consenso absoluto na Argentina, por isso eu dizia que são mais ou menos mil condenados, mais ou menos mil condenados, há absoluções também, porque isto funciona com as regras do Estado do Direito, não é vengança, não é vendeta, Estado do Direito, as regras que os militares não aplicaram com as víctimas, as regras suas foram, como vocês perfeitamente sabem, torturas, desaparições, roubo de crianças, ainda as abuelas de Plaza de Mayo estão procurando encontrar crianças, não são crianças, agora são adultos de 40 anos, 44 anos, mas eles estão procurando encontrar ainda uns 200 mais, 200 mais, é um trabalho que segue na Argentina e em todo o mundo, o governo argentino fez um plano internacional para procurar colaboração internacional para encontrar esses nietos, filhos de desaparecidos. Aliás, Martins, esse movimento das Mães da Praça de Mayo ficou conhecido mundialmente, todo mundo sabe que a luta dessas mães reconhecer seus filhos sumidos na ditadura militar argentina e que ganhou destaque no cenário mundial. Agora, meu colega, amigo jornalista, eu já te dei as boas-vindas que na próxima sexta-feira você comece sua coluna aqui no seu jornal da TVT. Mas eu, como bom brasileiro, eu não posso deixar de perguntar como é que foi esse clássico desta semana, Corinthians e Boca na Argentina. Aqui repercutiu muito. E aí, na Argentina, como que foi? Na Argentina repercutiu muito também porque Boca é o maior time, Boca e River, eu sou do Racing, eu sou do Racing, eu sou do Racing, mas Boca e River são os times com uma maior torcida na Argentina. Então, uma boa parte da população ficou muito triste em Buenos Aires na Argentina em geral pelos penais de Corinthians. Incríveis erros de Benedetto de Boca Júnior, incrível. Martim, já que eu toquei nesse ponto do futebol, do clássico Boca e Corinthians, brasileiros e argentinos sempre disputam a questão de quem tem o melhor futebol aqui na América do Sul, mas eu queria que você repercutisse com a gente aqui também, Martim, essa questão dos atos racistas nos estádios de futebol. A gente tem visto isso com muita frequência. Como é que você avalia, como é que é a punição aí na Argentina quando tem esses insultos racistas nos estádios de futebol? É muito difícil. Às vezes, a forma de punição é identificar e depois se comete um ato racista e foi identificado, não pode entrar em outro partido, em outro match. É muito difícil, porque é muito difícil judicialmente, jurídicamente, é muito difícil fazer isso, mas é muito comum também na Argentina ou um ato racista. É muito comum um ato racista, anti-semita, anti-imigração. Eu acho que é muito comum, lamentablemente, eu sou torcedor, eu vou ver os partidos do meu racismo e às vezes certas coisas são absolutamente asquerosas, repudiáveis, desgustam, mas é muito difícil, muito, muito difícil o combate eficaz. Não, declarações são fáceis, combate eficaz é mais difícil. Lamentablemente, eu me expressava do bode expiatório, sim, bode expiatório, isso. É uma expressão de esse mecanismo das sociedades de eleição do bode expiatório, geralmente, são os mais pobres, os negros, os não negros, mas não blancos, as mulheres, etc, etc. Vocês conhecem perfeitamente bem em um país com tradição, esse esclavócrata do que eu estou falando. Sim, sim, exatamente. Então, falamos com Martín Granovski, que é jornalista e historiador argentino e a partir de agora colunista do seu jornal toda sexta-feira aqui na TVT. Muito bem-vindo à TVT mais uma vez e muito obrigada pela sua participação hoje aqui conosco. Muito obrigado, muito obrigado, será um prazer. Abraço, Martín. Abraço. O que se faz? Por favor. Ante no meio em Marguerro. São as pessoas Não São as pessoas MUCHAS